Música Descolou na velocidade do Luan Posição legal, ele domina, partiu pra dentro Invade o Luan pro meio GOOOOOOOL O Luan invade a área, é ousado Dá um drible diferente ali pra cima Do Gazeta Olha a tentativa chegada Pode ser o gol GOOOOOOOL Olha o Luan, olha o Luan Olha o Luan, olha o Luan Vai pra boca, não vai o Luan Bola lá na direita É o Luan Que passe Música 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 Música